Muitos médicos e autoridades no Palácio do Planalto para a cerimônia de sanção da lei originada pela medida provisória do Mais Médicos. O programa foi lançado em julho e aprovado pelo Congresso na semana passada. Não houve vetos da presidente. Cerca de 1.060 médicos já estão atuando em unidades básicas de saúde do interior e das periferias de grandes cidades, beneficiando mais de 3 milhões e 600 mil pessoas. Pelo texto sancionado nesta terça-feira, o registro provisório dos médicos estrangeiros vai ser feito pelo Ministério da Saúde e não pelos Conselhos de Medicina. Depois de três anos no país, os profissionais serão obrigados a revalidar os diplomas se quiserem continuar trabalhando. Os estrangeiros ficam proibidos de exercer medicina fora das atividades do programa e estarão sujeitos à fiscalização dos conselhos. Outra mudança foi a permissão para que os médicos aposentados participem do programa. O programa. . .